Nós estamos aqui no Palácio das Artes. Hoje é um ato importante, o lançamento da Frente Nacional contra a censura. Quem diria, né? Depois de roubarmos o regime militar, a gente volta ao Palácio das Artes para lutar contra a censura. E a censura do pior tipo, a censura de setores obscurantistas. Parece que a gente retorna a uma idade média, onde alguns preferem tapar os ouvidos e os olhos. E para fazer isso, é preciso calar a boca da cultura. Então nós temos projetos da mordaça na educação, que é a tal escola sem partido. Agora é a mordaça na cultura, é a cultura sem partido. Na Assembleia Legislativa tem projeto reacionário para todo o gosto. Agora tem um pastor que quer evitar que qualquer tipo de contribuição que venha do Estado para peças e movimentos culturais, que falem de gênero, não podem receber recursos do governo. É impressionante. E esse obscurantismo não leva a nada. Porque a sociedade precisa avançar, ela precisa ter liberdade. Porque depois dessa mordaça toda, com certeza vão querer fazer a mordaça da imprensa, a mordaça do pensamento. Nós precisamos é o contrário disso, é fazer com que a sociedade respire, produza cultura, produza educação, dialogue entre si, tenha tolerância entre os seres humanos, que a gente caminhe para uma sociedade mais igual, mais humanitária, mais compreensível, com a diversidade que existe. Não é impossível aceitar retrocesso do ponto de vista cultural no Brasil. Estão de parabéns todos aqui que estão resistindo. E aqui no Palácio das Asas, a resistência foi tão grande que nós fomos vitoriosos. E aqui as atividades culturais continuam como sempre foram, tendo a liberdade para que aconteça. E nós vamos ter um show aqui, e o show vai expressar isso. E a luta vai continuar e nós vamos vencer. Um grande abraço, sempre na luta.